Olá pessoal estamos aqui no viveiro muda mundo e desta vez eu quero mostrar para vocês o pé do cajá pé de cajá é o nosso cajazeiro ele que está colocando frutos de pitaia ó eu sei que vocês já ouviram muito né outro dia eu vi eu vi um vídeo de um senhor num pé de manga com frutos de caju é garanto a vocês que não é verdade só é possível uma planta de uma família colocar frutos de uma planta de outra família como é o caso aqui do cajá que é família das espondias colocar um fruto da pitaia que é da família dos cactos que é um cacto né se for dessa forma ele servir de estruturação né de estrutura o cacto que nasceu por aqui ó a gente colocou de propósito ele saiu ramificando né pegando carona servindo de estrutura de palco para um fruto de pitaia e o Tavano está ali ó doido para carregar nossa pitaia corta a Tavano puxa aí a danada e pronto é um fruto bonito viu muito grande joga para cá fruto bonito então pessoal é desta forma né que a gente passa aí acredito que deu para vocês entenderem né Então, se você tem um pé de manga, é possível que ela coloque dois, três, quatro tipos de manga na mesma planta. Por quê? Porque ele é da mesma família. Mas não é possível você mudar a família. Por exemplo, uma laranja na manga ou na goiaba mudou as famílias, não consegue de forma nenhuma a gente fazer esse tipo de enxerto. Então, só com plantas da mesma família é possível você modificar a cultivar, a variedade. A manga rosa, a manga espada, a manga palme, a manga tome, na mesma árvore é possível. Só dessa forma, sendo a planta, como já disse, da mesma família. A manga espada, como já disse, da mesma família. A manga espada, como já disse, da mesma família. A manga espada, como já disse, da mesma família. A manga espada, como já disse, da mesma família. O que é isso?